Eu quero que vocês assistam e se inscrevam no canal da Mariângela Cabelo, o Todos pela Saúde. Não deixem, é o Todos pela Saúde. É um canal de medicina, ela faz com o maior carinho e muito técnico, muito útil, é muito útil. Vocês têm que acostumar a essas informações, viu? Então, ela fez um sobre a fome em relação ao Bolsonaro, fez sobre o agrotóxico em relação ao Bolsonaro. Ali tem informações técnicas que vocês vão precisar, inclusive para aula, uma série de coisas, inclusive para educar os seus próprios filhos e também se precaver. Então, é o Todos pela Saúde, da Mariângela Cabelo, se inscrevam. Ela está se formando em medicina, ela faz o canal com apoio de médicos, que são professores dela. Fiquem tranquilos que é coisa boa. Bem, deixa eu conversar uma coisinha com vocês, que eu sempre vou e volto nesse assunto e está melhorando a nossa percepção desse assunto. Vocês já repararam que, passada a reforma da Previdência, a Rede Globo retomou o tom crítico, ou pelo menos, menos parcial em relação ao Bolsonaro? Já repararam? Já repararam? Perceberam que a questão dos navios parados no porto, ela não omitiu. Ela fez a informação correta. Ela mostrou de maneira correta que é milho, então nem cabe a sanção americana. Repararam também que ela deixou o presidente do INPE falar até o fim da entrevista dele e dizendo que o Bolsonaro é pusilânime. Vocês repararam também que a questão dos governadores do Nordeste, ela fez a cobertura correta, deixou o governador falar. É claro que ela pôs o governador de Alagoas, que é filha do Renan. Ela não vai pôr o Dino, que é do PCdoB. Aí também, você já quer demais. Se ela tem a chance de pôr alguém que não é do Partido Comunista, é claro que ela vai pôr esse alguém. Mas ela não mentiu. Então, eu estou mostrando para vocês que... Agora, quando vier a questão de votar no Congresso outra vez alguma coisa que perturbe o capital financeiro, aí ela vai retroceder de novo. Mas em nenhuma das situações ela vai mentir. Em nenhuma das situações ela vai mentir. Se ela mentir, depois ela vai tentar se desculpar. O jornalismo só pode ser ideológico quando ele diz a verdade. O jornalismo que diz a mentira, que falseia de maneira muito abrupta, ele não consegue fazer ideologia. Ele perde a credibilidade e aí ele não consegue mais atuar naquele... resolver aquela tensão interna que eu disse para vocês que existe no meio de comunicação, na mídia e principalmente na Rede Globo. Que é a tensão entre o capital financeiro, porque a Rede Globo participa do sistema de créditos, do sistema de investimento. Ela é uma empresa. Ela é uma empresa que está no modo rentista de viver. Há o jornalismo, que busca fazer o jornalismo como as pessoas aprenderam na faculdade, que são os próprios jornalistas. Há os patrocinadores. Há a política externa. E há nós, que assistimos e vamos avaliar. Então, essas tensões todas precisam ser resolvidas e encaminhadas. E a Rede Globo tem sabido fazer. Agora, como todo meio de comunicação, ela tem que transformar isso em ideologia. Se ela falsear... Se essa tensão obrigar ela a falsear a realidade, como ela fez naquela vez que ela editou o debate Lula-Color, aí, para ela se recuperar e para ela, de novo, equacionar essa tensão interna demora anos. E ela não está disposta a tomar outro baque desse tipo. Eu tenho batido nessa tecla, porque no começo, como eu comecei a bater nessa tecla, as pessoas estavam tão acostumadas à propaganda de esquerda, que elas não conseguiam assistir o meu vídeo. Elas reagiam já... Não, está passando pano na Rede Globo. Agora, já tem muita gente que está raciocinando, que está pensando, não, espera aí. O Paulo não está passando pano para ninguém. O professor está explicando como é que funciona a mídia. E nisso, eu tenho me dedicado, assim, 24 horas por dia em todas as questões que eu abordo. é tentar não ceder à prática de denunciar uma ideologia, construir outra. Então, ser de esquerda não é construir ideologia. Ser de esquerda é procurar fazer a crítica da ideologia. Você fala para mim assim, Paulo, mas a crítica da ideologia não é ideológica? No limite pode ser, mas a gente é suficientemente inteligente para trazer o método de volta para a gente. E aí nasce a autocrítica. A autocrítica é justamente isso, é se perguntar, eu busquei explicar com a verdade ou eu busquei explicar com elementos que eu fiz igual à Rede Globo? Eu privilegiei um sem privilegiar o outro e fui jogando na vala da ideologia. Então, isso é muito importante, gente. Isso é muito importante fazer. É isso que vai fazer com que o canal cada vez mais se torne instrumento para vocês pensarem contra a deficiência cognitiva programada. Bom, então era isso que eu queria dizer para vocês. Daqui a pouco eu volto.